Olá, você vai ver nesta edição, PCE cria comissão permanente e secretaria de normas e jurisprudência. Mesa técnica é instaurada para promover debates sobre temas relevantes e complexos. Os detalhes agora no PCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso instituiu uma comissão permanente e criou uma secretaria para tratar especificamente sobre normas e jurisprudência. Entenda agora como vão funcionar essas unidades. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou por unanimidade a instituição da Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência, a CPNJUR, e a criação da Secretaria de Normas e Jurisprudência, a CNJUR. A iniciativa está regulamentada por meio de resolução normativa. A comissão, que será composta por nove membros, entre efetivos e suplentes, tem a finalidade de promover a guarda, a integridade e o aperfeiçoamento do acervo normativo e jurisprudencial do TCE, qualificar o processo das propostas normativas e dos pareceres técnicos em consultas formais, bem como assegurar o adequado funcionamento das mesas técnicas. Já a CNJUR estará vinculada à presidência, será supervisionada pela CPNJUR e contará com três núcleos, o de jurisprudência, de normas e de mesas técnicas. Além de prestar apoio à CPNJUR, entre as competências dessa unidade, estão à proposição, quando for o caso, da realização de mesas técnicas para estabelecer consenso sobre temas relevantes e ou complexos, do aperfeiçoamento ou atualização de normas do TCE, da uniformização da jurisprudência e o reexame de pré-julgados, entre outros. O Pleno do TCE de Mato Grosso aprovou a instituição de uma mesa técnica no órgão de controle. O objetivo é promover o consensualismo, a eficiência e o pluralismo na solução de temas controvertidos relacionados à administração pública e ao controle externo. Veja. A normativa que institui a criação da mesa técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso foi aprovada em plenário. Para o presidente do TCE, conselheiro Guilherme Antônio Maluf, a iniciativa do órgão de controle em manter consenso em decisões proferidas pela Corte de Contas resultará em um controle externo mais ágil e eficaz. Será de um grande avanço para esse tribunal. Há exemplo do que já acontece em alguns tribunais do Brasil, especialmente nos temas mais sensíveis, temas onde há um envolvimento maior de toda a sociedade. Essa mesa técnica vai permitir uma resolução consensual desses temas e, com isso, primeiro, nós vamos avançar, dar celeridade aos processos e, segundo, tenho certeza, teremos decisões de mais qualidades, decisões que tragam benefícios para a sociedade. Com a criação da mesa técnica, o TCE ficará mais próximo das preocupações cotidianas dos gestores públicos, no auxílio de soluções mais eficientes e seguras em prol do cidadão. Isso porque a equipe que compõe a mesa realizará um trabalho em conjunto para esclarecer e também solucionar matérias controvertidas em processo de fiscalização. atuar no papel de mediação e conciliação quando for necessário e apoiar a construção de solução técnico-jurídica em projetos de interesse dos fiscalizados, sempre em busca de resultados positivos à sociedade. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!